Um castelo foi descoberto na cidade de Vanes na França, imaginem só que eles cavucaram lá e encontraram um castelo praticamente intacto. É sobre isso o vídeo de hoje, bora para o vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal, se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando querer vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia Ieixa, canal do Pão Distrito, a gente seguida, e hoje nós vamos falar de um castelo que foi encontrado, e mais, claro, já tem relatos sobrenaturais neste castelo, sim, que castelo, né, Europa? É lógico que tem uns fantasmas burguês safados, né, sempre vai ter. Então, é isso. O castelo do século XIV foi descoberto, enterrado na cidade de Vanes, na França. O Instituto Nacional Francês de Pesquisas Arqueológicas Preventivas encontrou a residência que mede 42 metros de comprimento por 17 de largura, com paredes de 5,60 metros de espessura. Entre as descobertas, há uma escada cerimonial perfeitamente conservada, um núcleo decorado com três dedrados e uma janela amortecida. O que é uma janela amortecida? O castelo conhecido como Chateau de Lermine foi construído em 1380 pelo Duque João IV. A estrutura combina torres com funções defensivas e chaminés residenciais. Os arqueólogos também encontraram moedas, joias, utensílios de cozinha e sapatos, que foram preservados graças à umidade do ambiente. Imagine só, se encontra tudo isso. Imagine o valor arqueológico que não deve ter. Esse achado é significativo, pois oferece uma visão única da arquitetura e da vida durante o século XIV na França. O Chateau de Lermine, construído em 1380, sob o patrocínio de Jean IV, Duque da Bretanha, servia como fortaleza e residência ducal. O castelo era um símbolo de autoridade do Duque na região, representando o poder e o prestígio da aristotracia governante da época. Além disso, o castelo foi projetado para combinar funções defensivas com residenciais, possuindo torres para defesa e chaminés residenciais. Com o tempo, tornou-se uma das residências favoritas de Jean IV, mas foi abandonado pelo peito de um século, quando o neto de Jean IV, François II, mudou a capital do Ducado para Mantes. E sim, já existem mesmo. Tendo sido uma descoberta recente, já existem histórias fascinantes associadas ao Chateau de Lermine. Uma delas é a descoberta recente do que o castelo possuía um sistema de encanamento avançado, incluindo escadas, canos de drenagem e até mesmo um poço. Outro aspecto interessante é que o castelo tinha um moinho residencial integrado, que era alimentado por um canal, que fluía sob o edifício, aproveitando a corrente do rio Marley. Além disso, durante as escavações, os arqueólogos encontraram uma variedade de itens deixados pelos residentes do castelo, com chaves, roupas, fivelas de sapato, moedas, utensílios de cozinha e joia. Gente, eu fiquei interessada pelas roupas, como é que essas roupas duraram dentro da umidade durante todos esses séculos. E esses artefatos oferecem uma visão muito íntima da vida cotidiana da aristotracia que vivia no Chateau de Lermine durante o século XIV. Uma história particularmente intrigante é a captura do condestável Olivier de Clisson, no castelo, em 25 de junho de 1387. Clisson foi um importante comandante militar e figura política na França durante a Guerra dos Cem Anos. E sua captura no Chateau de Lermine é um evento notável na história do castelo. Sim, o Chateau de Lermine não é notável só por sua arquitetura e história, mas também por lendas e mistérios que cercam a sua existência. Porque uma das lendas mais fascinantes é a do moinho fantasma no castelo. Moinho fantasma. Eu só queria ver. Eu só queria ver, aliás, esse castelo é um lugar que eu gostaria de ir. Disse que o moinho era alimentado pelo canal que fluía sobre o castelo. Ainda pode ser ouvido, trabalhado em noites silenciosas, apesar de ter sido desativado há muito tempo. A lenda do moinho fantasma de Chateau de Lermine é uma das histórias mais intrigantes associadas ao castelo. Porque as pessoas que vão lá trabalhar para escavocar e achar e encontrar, elas escutam esse moinho trabalhando durante a noite. E não tem ninguém trabalhando no moinho. Então, o moinho, ele continua a funcionar. Gente, olha que bizarro. Conta-se que o moinho, ele era alimentado pelo canal que passava sobre o castelo. E as pessoas que estão trabalhando lá, para retirar as coisas, estão ouvindo o moinho trabalhando durante a noite. Alguns deles acreditam que o som do moinho trabalhando é o eco do passado, refletindo a atividade diária que uma vez preencheu o castelo. Você acredita em ecos do passado? Será mesmo que o moinho, ele trabalhou tanto que ele emana essa energia que não seja sobrenatural, mas apenas a energia dele estar sempre ali, a energia dele estar lá, trabalhando até hoje? Durante as escavações, os arqueólogos encontraram restos do moinho e da ponte de acesso ao castelo, o que sugere que o moinho é numa parte integral da vida do Chateau de Lermine. A presença do moinho indica a autossuficiência do castelo e a sofisticação da engenharia medieval, capaz de integrar um sistema hidráulico para o moinho dentro da estrutura residencial do castelo. Ou seja, as pessoas que moram em castelo eram privilegiadas, elas tinham um sistema hidráulico, coisa que os camponeses jamais teriam em suas casas. Outro mistério dentro desse castelo é o mistério da dama branca. Ai, como fantasma, burguês safado adoram numa roupa branca. Supostamente assombra os corredores do castelo. Segundo relatos locais, ela era uma nobre que vivia num castelo e que morreu de coração partido. Ai, coitada. Retiro o que eu disse de burguês safado. Não era não, era só uma sofredora. Visitantes e pesquisadores afirmam ter visto a sua aparição vagando pelas ruínas, especialmente perto da escadaria cerimonial que foi recentemente descoberta. A lenda da dama de branca é mais uma história enigmática que se entrelaça com a história do Chateau de Lermine. Segundo a tradição local, a dama branca é o espírito de uma nobre que habitava o castelo e que teria falecido, ido de arrasta para cima, de coração partido. Ela é frequentemente descrita como uma figura etérea, vestida em trajes brancos e vagando pelos corredores e salões do castelo, especialmente perto da escadaria cerimonial. A lenda conta que a dama branca aparece para proteger o castelo e seus tesouros, para advertir sobre futuros infortúnios. Será que é para você não ir lá e roubar? Aliás, esses tesouros o próprio governo da França não pegou e já pegou para si? Não sei, deve ter, né? Porque acaba se tornando patrimônio do público deles, né? Alguns relatos sugerem que ela pode ser vista nas noites de lua cheia, olhando melancolicamente pela janela amortecida ou descendo a escada cerimonial. Embora seja difícil separar a realidade da ficção, as lendas como a dama de branco são parte integrante do folclore e da cultura, e muitas vezes refletem as prensas e os valores da época em que surgiram. Elas adicionam uma camada de mistério e encanto em volta da história do Chateau de Lermine, convidando para explorar ainda mais, não apenas a história factual, mas também as suas tradições orais que vivem e sobrevivem através dos séculos. Agora vamos falar dos objetos que foram encontrados. Gente, joias, anéis e outros atornos, pessoas que refletem status e riqueza dos abstantes do castelo, moedas, moedas da época que podem ajudar a adaptar o uso do castelo e entender a economia local. Eles encontraram também muitos utensílios de cozinha, olha os tupperware daquela época, imagina os tupperware medieval. Potes, panelas e outros itens que dão pista sobre a alimentação e os hábitos culinários. Cadeados, foram encontrados cadeados e chaves que indicam que eles tinham sim preocupações com segurança e privacidade. Eles encontraram também canos de drenagem, parte de um sistema de encanamento avançado, incluindo lacrinas e canos de drenagem, sugirando que o castelo tinha até quatro andares. Então, vejam só, eles tinham uma platrina, eles tinham um sistema de esgonto, porque eles tinham encanamento para sair toda aquela porcalhada que o ser humano faz no banheiro. Então, você imagina isso no século XIV. Quase não se fala, não existe saneamento básico na era medieval, mas eles já tinham construído ali, nesse castelo. Esses itens, eles não apenas contam a história do dia a dia no castelo, mas também demonstram a sofisticação, a complexidade da arquitetura e da engenharia medievais que eles triavam ali naquele castelo, que não era comum naquela época. Os próximos passos na pesquisa sobre o Chateau de Lermini envolvem uma análise mais detalhada dos artefatos encontrados e a continuação das escavações para revelar mais sobre a estrutura do castelo. Os arqueólogos pretendem estudar outros objetos descobertos para entender melhor a vida cotidiana e práticas da vida social da nobreza que habitou o castelo. Além disso, há planos para transformar o local histórico em um novo museu de belas artes. Isso incluirá a preservação das ruínas do castelo e a integração delas ao design do museu, permitindo que visitantes e estudiosos tenham acesso direto a essa janela para o passado. A pesquisa continuará a explorar as camadas mais profundas do sítio arqueológico, buscando entender a extensão completa do castelo e suas dependências, bem como a sua evolução do local ao longo dos séculos. Eu achei esse castelo simplesmente intrigante e fascinante. É um dos lugares que eu gostaria de ir quando eu conseguir ir para Paris, para a França, fazer um tour lá. Com certeza eu quero conhecer esse lugar ali. Tomara que até lá já tenham construído esse museu, que vai virar um museu, e que seja aberto a visitação. Eu não teria medo de visitar, principalmente durante o dia, que é quando geralmente fazem essas excursões, porque geralmente essas coisas, você não vai estar sozinho, vai estar com muita gente. E eu sou muito, muito curiosa de ver essas coisas do passado. Essas coisas do passado me fascinam, de ver como era. E eu sou curiosa nesse ponto. Eu não sei vocês, mas deixe-me nos comentários se vocês gostam de ver essas coisas arqueológicas, descobertas do passado. Porque é quase como fazer uma viagem no tempo sem sair do seu tempo. É como você ver de longe algo que já aconteceu. Não poder fazer nada no passado, não é possível mexer no passado, mas você começa a compreender melhor as coisas. Eu acho isso muito interessante. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve se não for... Gente, 90% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos. E isso acaba atrapalhando, assim, não é que atrapalhando, não é impedindo que o canal cresça. Ele podia crescer muito mais, então, assim... Muito obrigada aos que já são inscritos, mas você que está sempre aqui assistindo e não se inscreve. Por que você não se inscreve? Não te custa nada. Não te custa nada e vai me ajudar muito. Falou, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.